O vídeo de hoje não estava programado, porque na realidade foi algo inesperado, mas que eu não poderia deixar de falar, até porque se trata da nossa Itália. A Itália não foi classificada para a Copa do Mundo de 2018 na Rússia. É, você já está sabendo, né? Mas como é que a gente ficou? Chateado, escreva aqui, se você está nem aí ou se você também ficou chateado. Pensem, a última vez que a Itália não foi classificada para uma Copa do Mundo foi em 1958. Acho que muitos de nós nem estávamos aqui, né? Foi há quase 60 anos atrás. Eu sei que hoje em dia temos muitos problemas mais relevantes do que uma não participação na Copa do Mundo, mas é difícil imaginar a Itália fora disso. Até porque, normalmente, na ausência do Brasil é para a Itália que a gente torce, né? Agora, na Copa de 2018, nós vamos ver outros times com menos história no futebol, tipo a Irã, Polônia, Sérvia, Egito, Islândia, Senegal, mas a Itália não. Pensa, ela já foi quatro vezes campeã em 1934, 38, 82, 2006, duas vezes vice, 1970 e 94. E uma vez ela ficou em terceiro lugar em casa aqui na Itália, em 1990. Seleção italiana tem uma história tão bonita, tem tantos bons jogadores, leva o futebol a sério. Eu até acho que seleções históricas como a Itália deveriam ter entrada livre na Copa. O que vocês acham? Bem, essa desclassificação foi feia. Os jogadores ficaram arrasados. O povo também ficou chateado. As chances de vitória para quem torce para a Itália e para o Brasil se reduziram 50%. Mas, por outro lado, o Brasil reforça a sua torcida, já que os italianos nos admiram e gostam do futebol brasileiro. Eu não vim aqui falar sobre erros no esquema tático, atacar o treinador deles, o técnico, e nem achar culpados para essa eliminação. Gostaria de falar sobre algo curioso no que diz respeito italianos-futebol. Quando eu ainda morava no Brasil, eu achava que os italianos fossem tão fanáticos por futebol como os brasileiros. Os italianos são mais tranquilos, não somente com a seleção, mas mesmo com os times internos. Uma pulguinha atrás da orelha me veio em 2006 com a vitória da Itália na Copa do Mundo. A gente aí no Brasil, toda a família italiana fez festa, gritaria, cerveja, churrasco, até não querer mais, vuvuzela, acho que nem era vuvuzela nos anos 2010, né? Enfim, tudo que tinha direito. Aí a gente teve a grandiosa ideia de ligar para os parentes aqui da Itália para comemorar junto. A reação deles? Ah, ok, é sim, legal, a gente está feliz que a Itália ganhou. Mas agora eu vou dormir. O outro? Ah, eu nem vi o jogo, mas... Hum, tá bom. Bom, fiquei pensando que tinha alguma coisa de errada nessa reação, mas eu preferi acreditar que aquele fosse um caso específico. Porém, eu tive certeza que os italianos não são tão fanáticos... São fanáticos? São, mas não são tão fanáticos quanto os brasileiros, quando eu vim para cá. Sabe aquele tipo de pergunta para puxar assunto mesmo, ou até mais para conhecer melhor? Qual é a tua esquadra do cuore? A resposta muitas vezes foi... Enquanto no Brasil, mesmo quem não curte futebol, na maioria das vezes, não todas, torce para algum time, Aqui, quem não curte, muitas vezes nem time tem. Não quer dizer que o povo italiano não gosta de futebol, pelo contrário. O futebol é um dos, porque tem outros, esportes mais amados por aqui. O povo italiano é muito parecido com o povo brasileiro. É um povo muito emotivo, muito alegre, mas na questão dessa adoração, dessa aclamação toda, é um pouquinho mais contido. A mesma coisa com relação a cantores, por exemplo. Enquanto o povo brasileiro faz, tipo, em show, aquela gritaria Te adoro, lindo, gostoso, maravilhoso! Aqui tem também, eles admiram, tem muita coisa também, mas é mais contida a coisa, seja com relação a futebol, seja com relação a adoração a pessoas, a personagens importantes. Acho que o brasileiro é muito mais afoito, digamos. Existe certo e errado? Não. E isso não quer dizer que aqui não tem aquele torcedor raiz, né? Que vai no estádio, usa camisa, participa da torcida organizada, canta, dança, escreve cartaz, adora jogadores e fazem o auê por causa do calcio, do futebol. Claro que existem, e são tantas as torcidas organizadas, e são tantos os participantes de torcidas organizadas. Bem, é isso aí. Aqui eu deixo a minha mais sincera tristeza por essa não participação na Copa do Mundo de 2018. Beijo, fiquem com Deus, até mais!